Uma repercussão importante, junto ao senador Marcelo Castro, ele que é piauiense, foi relator do orçamento, foi também um articulador da PEC, você lembra, antes mesmo do governo Lula iniciar, que garantiu recursos para pagamentos como o reajuste do Bolsa Família, tem amplo trânsito em Brasília e conhece por dentro o Senado e o Congresso Nacional. E ele avalia este momento histórico, a aprovação da reforma. Vamos ver, fala o senador Marcelo Castro para a Raniele Veloso, direto de Brasília. Eu entendo que nos quase 30 anos, mais de 20 anos que eu estou aqui no Congresso Nacional, essa foi a reforma mais importante que nós já votamos. Nós estamos com todo esse tempo lutando por essa reforma tributária, porque o nosso sistema seguramente é o pior sistema tributário do mundo. É complexo, é anacrônico, é tão confuso que já se apelidou de manicômio tributário. Agora não, o Brasil está dotado de um sistema novo, moderno, atual, vai fazer agora, da agora em diante, o que o resto do mundo civilizado todo já faz, há décadas. Nós estamos muito atrasados em matéria tributária. Então, essa foi uma vitória do Parlamento Brasileiro, construído com os 513 deputados e os 81 senadores, com o presidente da República, o presidente Lula, o ministro Haddad. É bom que se lembre, para não cair no esquecimento, que a PEC é de autoria do presidente do MDB, o deputado Balé Rossi, MDB, não esqueço disso. E o relator do Senado foi o senador Eduardo Braga, também do MDB. Então, é uma PEC que todos contribuíram, mas quem mais contribuiu para ela e deixou a sua marca foi o nosso glorioso partido MDB. Aí, o senador Marcelo Castro, claro, faz uma avaliação histórica dessa aprovação. E, como disse o Alessio aqui, nos bastidores não deixa de puxar a brasa para o lado dele, para o seu partido, para o MDB. Agora, faz um registro aí, Marta, que, inclusive, nós pontuamos durante essa discussão, que é o quê? Colocar o Brasil no mesmo sistema de países desenvolvidos. A França, por exemplo, há mais de 40 anos já trata a cobrança de impostos a partir do IVA, imposto sobre o valor agregado, que vai acontecer agora, a partir da reforma tributária. Ou seja, uma atualização do sistema do Brasil para o que há de mais moderno no mundo. Marta? Com certeza, Ananias. Eu acho que esse é o ponto-chave dessa reforma. Como a gente já comentou aqui, o Alessio acabou de citar, não é a reforma perfeita, não é a reforma maravilhosa, linda, que a gente esperava que fosse, e nem a que o governo esperava que fosse. Mas foi a reforma possível de ser aprovada. Eu acredito que é, sim, uma vitória para o governo, porque, como a Kátia também mencionou aqui, o governo passa por uma instabilidade no Congresso, não tem maioria, tem que negociar ali no varejo, as pautas que passam nas casas. Então, tem, sim, uma certa dificuldade, tem uma resistência ali dos parlamentares de aprovar esses projetos. E eu achei uma sacada, assim, inteligentíssima do governo, de que antes, a gente agora já vê uma mudança, mas antes, o presidente Lula, nos discursos dele, quando ele falava da reforma tributária, ou até mesmo o ministro Fernando Haddad, ele nunca falava que era uma reforma do governo, né? Ele falava que era uma reforma que era importante para o país, que não ia deixar a cara, não era a marca do governo. Mas, enfim, no discurso dele até hoje, inclusive, né? Ele já começou a mudar o tom, colocou ali um pouquinho, uma pitadinha de governo no meio do discurso, foi aprovada, claro, no governo Lula, tem, os articuladores têm seus méritos, mas a gente sabe que é por um bem maior. A gente esperou há muito tempo por essa reforma, foi muito aguardada, foi muito debatida, muitos pontos ali ainda faltam ser mais aprofundados. Eu acredito, pegando também um pouco do gancho do que a Kátia falou, que essa mensagem do que é a reforma tributária, de cada um dos pontos dela, apesar de ter sido bem debatido durante todo esse tempo que tramitou na Câmara, no Congresso, aliás, durante esses 30 anos, apesar disso, de sempre se falar sobre a reforma, eu acho que ainda precisa que o governo, que os parlamentares, façam mais esse exercício de transparência, passe mais para a sociedade, o que é que significa a reforma tributária, porque a gente sabe que não é um assunto, uma coisa que é simples, que uma pessoa que tem pouco acesso à informação sabe e tem conhecimento da importância por completo. Então, eu acho que, além de tudo agora, os próximos passos, além da transparência, que tem que ser absurda, a gente tem que ficar sempre de olho de como é que a população, os eleitores ali, estão recebendo essa mensagem. Eu não falo uma mensagem política, eu falo a mensagem do que é, não de política partidária, mas a mensagem do que é a reforma, do que é que ela vai mudar, de fato, na vida das pessoas. E um político que é bem conhecedor desta realidade e pode nos ajudar nesse exercício de entender melhor a reforma tributária é o municipalista, presidente da frente municipalista e de várias outras no Congresso Nacional, deputado de muitos mandatos, piauiense também, Júlio César Lima. A Raniele Veloso o entrevistou e ele traz a repercussão da aprovação da reforma tributária. Confira. O movimento de muita esperança de modernizar o sistema tributário, ser mais justo, diminuir a tributação do consumo, diminuir a tributação dos mais pobres e tributar mais os ricos, tributar os grandes dividendos, os grandes lucros, o sistema financeiro brasileiro, que é um dos sistemas mais rentáveis do mundo. Enfim, fazer justiça para que o país possa crescer e crescer com igualdade entre o nosso povo, mas, acima de tudo, tributando menos os mais pobres e os mais ricos. Então, neste dia que nós, depois de 30 anos, esperamos pela modernização do sistema tributário brasileiro.